Salve, salve meus irmãos de fé, depois de um dia de batalha, né, nada melhor que um banhozinho de descarrego, né, um banho de manjericão, tirar tudo mal, né, toda vibração pura, tudo negativo, tudo mal olhado, quebranto, inveja, né, que essa água possa tirar tudo mal do meu corpo, trazendo a luz e a paz novamente para perto de mim. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, salve, salve. Salve, salve, salve. Salve, salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve.